Uma mulher que estava foragida da justiça, ela foi presa durante uma operação policial, isso em Nanook. Olha, segundo a polícia, a suspeita era procurada pelo latrocínio ocorrido em Serra dos Aimorés, onde um incêndio criminoso culminou na morte de um homem, né? O Fantoni que chega com detalhes... É, Fantoni, que enrosco aí, hein? Muito bem, Nicomé, e a polícia, ao prender essa mulher que era considerada foragida da justiça, evitou outro crime de lesão corporal, tentativa ou até um homicídio. Vamos aos fatos. A polícia militar recebeu informações de que uma mulher que era foragida da justiça por conta da suspeita de envolvimento dela. No crime desse fato aí, essa casa que foi destruída por incêndio na cidade de Serra dos Aimorés, a quadrilha invadiu a casa da vítima e queria obter dinheiro, como não conseguiu, acabou por produzir esse incêndio que matou a vítima e, em seguida, os suspeitos fugiram. Alguns foram presos já nos primeiros trabalhos da polícia, mas aí ficou essa mulher de 24 anos. E aí a polícia recebeu, o que a gente sempre fala, Nicomé, o Curió cantou, olha, tem uma mulher lá em tal lugar assim assim aqui em Nanuque, vai lá porque pode ser aquela. E a polícia foi, identificou realmente essa mulher de 24 anos que estava comandada de prisão e aberto. Ela era procurada por conta desse latrocínio, roubo seguido de morte em Serra dos Aimorés, um incêndio que resultou na morte de um homem e ela suspeita de participação nesse crime. As investigações estão bem avançadas e o detalhe, além disso, ela era vítima de ameaças, ela estava sendo ameaçada. E aí a polícia, ao prendê-la, ao fazer o recolhimento dela, a unidade prisional em Nanuque, pode ter salvado a vida dela, evitado mais um crime e agora as investigações vão continuar. Então aí, Nicomé, o trabalho da polícia, a última pessoa suspeita de participação nesse latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mais a questão do incêndio, já está recolhida ao sistema prisional e aí a polícia salvou também a vida dessa mulher que estava sendo ameaçada. É.